Olá, estudantes! Tudo bom com você? Eu sou o teacher Tiziano, professor de língua inglesa da rede municipal de ensino de passos e hoje vem mais uma aula, aula número 32, aula 32. Vou falar com o nono ano. Nessa aula iremos corrigir os exercícios da aula passada. Vou passar para vocês, então, o nosso gabarito. Pay attention, close attention. Ok, nono ano, vamos à nossa correção. Na aula passada, eu falei para vocês de duas biografias das vidas de dois grandes gênios da nossa história, Charles Chaplin e William Shakespeare. E com isso, vamos corrigir os exercícios sobre a vida deles. No exercise number one, fala que Charles Chaplin nasceu em que dia? Aí vocês vão anotar, no dia 16 de abril de 1889. Onde? Em Londres, na Inglaterra. Number two, o nome do personagem de Charles Chaplin, que se tornou uma figura ícone do cinema mudo, foi The Tramp. Então, vocês anotem aí, The Tramp. No exercise number three, Charles Chaplin se tornou diretor e produziu filmes como? São dois filmes que ele dirigiu e produziu. Então, ele era ator, diretor e produtor. Genial. São dois. Primeiro, City Lights e o segundo, Modern Times. E no exercício number four, Charles Chaplin, ele faleceu no dia 25 de dezembro de 1977, dia de Natal, na verdade. No exercício number five, William Shakespeare foi batizado em abril de 1569. Isso, olha aqui, William Shakespeare agora, ok? Terminamos de falar da biografia de Charles Chaplin, agora estamos com William Shakespeare, ele foi batizado em abril de 1569. E ele se casou com Anne Hathaway, no mês de novembro de 1582. E quando ele se casou, Shakespeare estava com 18 anos e a esposa dele com 26. Os nomes dos filhos de William Shakespeare são? Então, ele tem três filhos, Susana, e Hammett e Judith. O Hammett e a Judith são gêmeos e tem também Susana, o primeiro filho. No exercício number nine, nós vamos citar três peças que William Shakespeare escreveu. Então, vocês anotem aí, a resposta correta é Ricardo II, depois Henrique VI, partes 1, 2 e 3, e Henrique V. E a última questão, para nós corrigirmos, é a number ten, William Shakespeare faleceu em 23 de abril de 1616. Então, essas são as respostas corretas, ok, Nonuano? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Vejo vocês na próxima aula. See you next class. Bye, bye. E aí